Prezados, irmãos, povo presente, mais uma vez prezados, nós nos encontramos aqui no santuário do nosso Deus, para juntos nós participarmos da reunião de oração, onde é dado para nós esta oportunidade, como igreja que representa o reino dos céus, povo que conta com as bênçãos dos céus, tem esse direito de se reunir na casa do nosso Deus e juntos o nosso Deus Pai, com todo o seu poder e glória, alimenta a igreja com a unção e a plenitude do Espírito Santo dele, Pai. Então, para nós é um privilégio muito grande, como família apostólica. Então, prezados, eu apresento a todos a minha saudação, o que faça em nome do nosso santo, querido profeta Irmão Aldo, desejando que as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, bem como da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consulador esteja com todos. Estendo também a minha saudação, em nome do nosso santo, querido profeta Irmão Aldo, e em nome do reino dos céus, a todos nossos irmãos e amigos internautas, que de agora em diante irão nos acompanhar via internet. Prezados, iremos agora darmos início à nossa reunião. Eu convido os que estão sentados, que se coloquem em pé, por gentileza. Cantemos o hino com o título Igreja Forte. A Igreja Forte. Oramos. Oramos. Amantíssimo e onipotente Deus Pai Todo-Poderoso, glorificamos o Teu Santíssimo Nome. Rendemos ações de graças ao Teu Santíssimo Espírito. Bendizemos o nome do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus. Adoramos e veneramos a Virgem Santa Imaculada, Maria Santíssima Rainha dos Céus. Prestamos também gratidão e adoração. A Santa Vó Rosa, a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, Pai Santo, glorificamos também e dizemos que amamos o representante do Consolador, o profeta, o pastor por excelência, o nosso santo querido Irmão Aldo. Pai Santo, Pai Santo, uma parte do Teu Filho se encontra neste momento no Teu Santuário. E com esta oração, estamos dando início a nossa reunião de oração. Eu peço, ó Pai, que o Senhor envia do alto dos céus, em espírito e verdade, e ao sentirmos a presença dele, profeta Irmão Aldo, nós sentimos a Tua unção, a Tua plenitude, a Tua inspiração tomar conta do trabalho de nossa reunião. E na certeza, profeta Santo, que o Senhor está presente, eu entrego a reunião nas Tuas Santíssimas mãos, e em Teu Santíssimo nome a declaro iniciada. Amém. Cantemos o hino com o título, Adoração ao Espírito Santo e o Seu Consolador, e o número dele é 180. Amém. 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 O Espírito Divino 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 Amém. 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 Há muitos anos, em longes terras, uma menina nasceu. Era bela e formosa, viveu em lar. Piedoso ao Senhor Deus Poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria. O Messias seu enviado para derrotar o pecado. Amém. 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 Aprendeu a servir com dedicação e amor Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria O Messias, seu enviado, para derrotar o pecado A menina cresceu, bela e formosa Era pura, obediente e amorosa Porém sua alma era a mais bela De muito valor e grandeza Suas virtudes eram divinas Pois por Deus era a sua vida A grande missão De confiar com a redenção Maria era o seu nome Guardou com devoção A verdadeira fé Em sua alma e coração Na sua mocidade Confio de Deus o chamado Maria 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 Virgem Maria Santíssima e bendita Mãe de Cristo O Senhor Nós amamos E veneramos Pois vivemos Em seu amor Mãe de Cristo Mãe de Cristo É chegado o batismo Aquele ato tão sagrado Vão se ungindo muitas almas Pra o nosso Deus, o Criador Submergindo nas águas Um passado pecador E emergindo batizados Em nome do Consolador Pois com sua vida consagrada Sem ter do que se arrepender Jesus, seu corpo puro e santo Nas águas também Submergiu Então este acontecimento Tornou-se um santo sacramento Exemplificando o santo batismo Entre nós Ele instituiu Nos ensinou a fazer Sublime voto de servir Nos distinguindo do mundo E seus anseios esquecer E com espontânea vontade Entregar nossa alma a Deus Em nome do Consolador Pra uma vida nova Então renascer É oportuno lembrar Que o batismo só se pode dar Mediante a fiel conversão Da alma com devoção Sempre dando o seu triste passado Aceitando a Santa Vó Rosa Com devoção Nosso Santo Consolador Com o primaz O seu Sucesso Apresados, eu passo A fazer uma leitura De um depoimento de fé Que diz assim Em sua carta De 22 de maio Deste ano Deste ano Nossa irmã Nossa irmã Nossa irmã Da congregação Da Igreja Apostólica Em Paranavaí No Estado do Paraná Assim testemunhou Numa tarde Saí para o trabalho Lembrando De um hino de nossa igreja. Eu cantava em pensamento, de repente um cachorro pitbull me atacou abancanhando meu pescoço, mas não tive medo, continuei cantando em pensamento com muita fé no poder da Santa Vó Rosa, logo o cachorro soltou meu pescoço, porém me olhando como se fosse me atacar novamente, mas continuei com meu pensamento firme na Santa Vó Rosa e o cão foi se afastando e nada me fez. Algumas pessoas se aproximaram e me perguntaram como eu consegui me livrar daquele cachorro tão perigoso. Eu falei, eu confio na proteção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e Maria Santíssima e eles disseram, foi mesmo um milagre, porque um cachorro dessa raça, quando ataca alguém, chega até a matar. A pessoa, sou muito grata aos nossos santos que me livraram daquele perigo, assinado Josefa Severina Pereira da Silva, da congregação de Paranavaí, no Paraná. Prezados, agora ouviremos pelo coral o hino com o título Mão Poderosa. Aprendizagem de Paranavaí, no Paranavaí, no Paranavaí, no Paranavaí, no Paranavaí. Amém. 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 É teu valor indomparável, Amém. 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 Como nós seguramos Mão que é estendida a todos A todos esta terra Que quiserem a tua mão Mão forte, mão segura Mão de amor Mão de muito valor É de valor Nós precisamos de tua mão Ir ao mal Para podemos vencer Esta rostra poderosa Nós seguramos segura Mão de muito valor Mão de muito valor É preciosa É preciosa Ó Santo Irmão Amado Mão que é estendida Mão que é Mão que é Mão de muito valor Mão que é estendida a todos 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 mais, coisas do reino dos céus, coisas que edificam o nosso viver, que preencham nossos espíritos com coisas boas, coisas sadias, coisas que trazem a nós a termos paz, a sermos felizes, bem-aventurados e dedicados a servir a obra do reino dos céus, nós viemos com esse objetivo, viemos também com objetivos de engrandecermos o nosso Deus, o Pai soberano, o Criador de todas as coisas e de tudo, expressamos também gratidão e adoração a Jesus, o Príncipe da Paz, o Cristo Redentor, o Salvador, viemos também com o objetivo de expressar também gratidão e adoração e louvor, a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, a Santa Vó Rosa, o Glorioso Espírito Consolador e ao nosso profeta Santo Irmão Alto. É o momento sagrado, o momento oportuno, porque aqui entrando dentro desse salão, no início da reunião nós cantamos o hino principalmente dessa reunião de hoje, reunião de oração. antes da oração cantemos o número um, igreja forte, depois da oração cantemos o outro hino que nós cantamos hoje, o número deles cento, cento e oitenta, do nosso cenário. O coral cantaram quatro hinos, ou três com coral e um solo, sabe para que tudo isso, surprezados, expressarmos gratidão ao reino dos céus, através de cantos, de louvores cantados, sabe mais? Através desses hinos nós preparamos os nossos espíritos para esse momento agora, o momento da mensagem, porque com nossos espíritos preparados nós temos facilidade ou sentimos facilidade para entender a palavra que é a mensagem. E sentindo essa facilidade nós nos alimentamos e colocamos em prática, porque nós entendemos o valor que tem, o porquê desses ensinamentos. Então daí, empresários, eu quero convidar a todos neste momento a participar comigo desta palavra de hoje, desta mensagem de hoje, que fala sobre o valor precioso do ministério do Santo Irmão Aldo, que diz assim, estimados irmãos, o nosso Santo Irmão Aldo ganhou seu galardão de profeta e atualmente, junto à Santa Vó Rosa, luta para conservar em nossa igreja tudo o que ambos nos deixaram de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido Irmão Aldo, pelo seu precioso ministério que realizou entre nós e por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram para para que nossa igreja. Para que nossa igreja fosse a igreja prometida, nas profecias dos santos profetas e nas revelações de Jesus ao apóstolo São João no livro do Apocalipse, onde ele ouviu a voz de uma inúmera multidão que diziam, glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela sua igreja, já se preparou e foi lhe dado o vertice de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos e, neste caso, é o seu povo. Realmente, prezados, essas palavras vêm se cumprindo nesses dias e é a maior glória do povo apostólico, pois somos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, nosso Pai, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Vó Rosa foi coroada nos céus e assumiu a sua missão de Espírito Consolador para governar a sua igreja, através do Ministério Terreno do Santo Irmão Aldo durante 44 anos, onde Ele, primaz, com toda a fidelidade à Santa Vó Rosa e a Deus nosso Pai, manteve com mão forte o governo de nossa igreja. E hoje, nos céus, junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com todo o poder celestial, Ele luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é nossa doutrina e disciplina. A fim de sermos vitoriosos até ao final da nossa igreja aqui na Terra. No boletim de agosto de 2003, foi revelado à igreja, por nosso Santo Irmão Aldo, que Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Vó Rosa e com o nosso querido Irmão Aldo, pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também, o profeta Daniel acompanhavam o trabalho da nossa igreja, admirando o trabalho que o Irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos os nossos irmãos, que, mesmo não atendendo pessoalmente a todos, em espírito, atendia e ajudava os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o Irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-a da corrupção e do pecado. Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria e ainda disse mais, Eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estimados irmãos, saibam estas verdades para terem conhecimento de como foi tão importante o ministério do nosso santo Irmão Aldo, pois até os santos de grande poder se admiravam com o ministério que ele realizava para Jesus, para Santa Vó Rosa e para que a nossa igreja fosse tão vitoriosa. Agora, cabe a todos nós da igreja apostólica confiarmos que o santo Irmão Aldo, junto à Santa Vó Rosa, continuam trabalhando incansavelmente para garantir que todos nós sejamos vitoriosos, mas precisamos ser obedientes e perseverantes nos ensinos e conselhos que eles nos deram, fazendo-nos preparados para seguirmos avante enquanto Deus assim quiser nesta terra. Seja um apostólico fiel, determinado a servir com amor, lealdade e sinceridade o seu ministério. Seja membro, obreiro ou corista. Ame a Deus, seus santos, sua igreja, seus irmãos, sua família e dê alegria prezados ao santo Irmão Aldo de contemplar cada filho que ajudou sendo seu verdadeiro servo nesta igreja, ajudando outros irmãos a conquistarem também a condição de filhos de Deus. No dia 31 de agosto, glorifiquemos o nosso santo Irmão Aldo e prestemos a ele todo o nosso amor, louvor e gratidão, sendo unidos, amando uns aos outros e a igreja. Pois o santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa estão ao nosso lado para nos ajudar a sermos sempre vitoriosos a cada dia. Prezados irmãos, povo apostólicos, conhecedores da verdade, a palavra está dizendo aqui que os profetas com Maria Santíssima admiravam o trabalho do nosso santo querido Irmão Aldo. Como que ele conseguia? Então, para nós entendermos um pouco mais prezados, iremos meditarmos um pouco mais nessas palavras. É por isso que eu citei que quando nós entremos aqui dentro do templo, nós preparamos os nossos espíritos para este momento. para quando nós sairmos daqui, nós não levemos dúvidas. Porque eu entendi, eu ouvi, eu compreendi. E se eu perder um pouquinho, eu não vou entender. Eu não vou compreender. E por muitas vezes eu trago dúvidas, eu saio com dúvidas, porque eu não entendi. Eu não ouvi. eu não valorizei. Lembra daquele fato, daquela história de Jesus, nosso Senhor, quando ele chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro e ele falando sobre o reino dos céus, Marta junto com ele, Maria junto com ele, ouvindo as palavras dele, e a palavra disse que Marta estava afadigada fazendo o serviço da casa porque chegou Jesus e a casa não estava em ordem. E ela disse para Jesus, não queira dizer para ela que venha me ajudar. O que disse Jesus para ela? A melhor coisa Maria Maria entendeu. Então, prezados, assim também somos nós. aqui dentro é o momento de refletirmos, esquecermos um pouco lá fora para termos esse direito de entender a palavra do reino dos céus. E estamos falando de um profeta, um profeta que viveu conosco 44 anos à frente desta igreja apostólica e tudo que esse profeta, o santo profeta realizou, ele fez em nome do Pai, em nome de Jesus. A maior riqueza que o profeta pôs nos dar foi a doutrina perfeita, uma disciplina justa, esse rico tesouro que nós temos. Então, prezados, vamos juntos compreendermos um pouco mais a pessoa dele, primaz, o ministério dele, o que ele exerceu, vamos interagirmos mais um pouco, entendermos mais um pouco, porque faz bem para os nossos espíritos. quando santa avó rosa ela tomou a posição de espírito consulador, ela vem governando a igreja de Jesus em espírito e ele, primaz, o profeta, no seu corpo físico, na direção e do governo desta igreja na terra. então tudo o que a santa avó ouvia de Jesus, aprendia com Jesus, ela passava para ele, primaz, para que ele, primaz, passasse para a igreja, para a igreja tomar conhecimento das verdades do reino dos céus. Então, está bem claro que não tenham dúvidas a obra que nós pertencemos, o governo teocrático da igreja apostólica, porque ela é governada diretamente do pai ou pelo pai, o nosso Deus. É isso que nós devemos entendermos. A Santa avó rosa aplica no meio do povo a justiça do pai, a verdade do pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim também é o profeta irmão Aldo, prezados irmãos, tudo o que ele fez, ele fez com a ordem do pai de Jesus e da avó. porque nós sabemos disso. Muitas vezes ainda ele vivendo em nosso meio, nós chegávamos para dizermos alguma coisa para ele em prol do nosso benefício, ele dizia eu vou falar para a avó, eu vou falar para a avó, eu vou falar para a Santa avó rosa. então o que quer dizer com isso? Ele não fazia nada sozinho e Santa avó rosa não faz nada sozinha também não, ela não toma decisão, ela pode porque foi dada ela essa autoridade, mas ela não faz, só porque prezados nos céus existe hierarquia e essa hierarquia tem que ser obedecida, pai, filho, espírito santo do pai, Jesus, Maria Santíssima, Santa avó rosa e o profeta irmão alto. Então tudo que a Santa avó rosa fez e vem fazendo é pela determinação do pai, exercendo a função dela de espírito consolador, ela vem consolando, ela vem amparando, ela vem realizando grandes milagres, porque ela pertence acorde celestial junto com Jesus e Maria Santíssima, hoje com o profeta irmão alto, o grande profeta. Então prezados é necessário que nós valorizamos a doutrina da igreja apostólica, a disciplina da igreja apostólica, que nós colocamos em prática tudo o que vem para o nosso bem, para o nosso conhecimento espiritual, para que nós crescemos na fé, que nós prosperamos na fé, fé espiritual, que ganhemos o que Jesus prometeu, as bem e as venturanças do reino dos céus. É a palavra dele, Jesus. Dá para nós esse direito, por isso que ele preparou a Santa Avó Rosa e ela se tornou o Espírito Consolador, por isso que ele nos deu o profeta Irmão Aldo, para esse povo ter o direito das bem, as venturanças dele, Jesus. Para que esse povo venha a ter o direito da vida eterna, o direito de salvação, porque é que nós pregamos salvação, arrependimento, nós pregamos sobre a vida eterna, mas para isso entrarmos na glória dos céus, precisamos nos prepararmos ainda vivendo no nosso corpo. Então existem ensinamentos para o preparo do povo apostólico, que é a doutrina, que é a disciplina. cujo traz para nós esse direito prezados, porque aqui nós estamos com o objetivo de sermos bem-aventurados aqui ainda vivendo no nosso corpo físico e um dia quando Deus permitir levar o nosso espírito, Santa Vorrosa nos apresentem a ele Jesus. Profetas e irmãos nos apresentem a Jesus e a Santa Vorrosa. E quando chegarmos lá em espírito, Santa Vorrosa dissesse para Jesus, vou dizer para Jesus, está aí mestre, o fruto do trabalho da igreja apostólica. Essa é a proporção. É por isso que a palavra vem nos ensinando. Está aqui o alimento, o banquete espiritual, o próprio Jesus disse, vós que está com sede, com fome, de justiça, vem até mim. Então, ele está te convidando hoje. Venha conhecer a igreja apostólica, venha fazer parte da igreja apostólica, venha conhecer o Consolador, venha conhecer o profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, está aproximando esta data maravilhosa, o aniversário dele, profeta Irmão Aldo. Para nós, é um presente dos céus. Não temos a pessoa dele, físico, mas sentimos a presença dele todos os instantes do nosso viver em espírito, porque ele é amoroso, ele é bondoso, ele é caridoso, ele sempre praticou a caridade, o amor ao próximo, ele sempre nos incentivou a sermos assim, praticantes, zelosos de um bem-estar. E ele merece, no dia do aniversário dele, a nossa dedicatória, o nosso apoio a ele, primaz, mas que prestemos a ele do profundo da nossa alma, mas como? Mas como, prezados? É valorizando o que nós aprendemos com ele. É colocando em prática principalmente a disciplina de nossa igreja. Aí estamos dando alegria a ele de contemplar todos nós que ele ajudou e estamos ajudando os outros a conquistarem também o que nós conquistamos. Essa é a meta, esse é o desejo dele, primaz, que fazemos tudo isso em prol do reino dos céus. porque ele foi assim, ele foi dedicado à obra do reino dos céus e se tornou o grande profeta, hoje em espírito. A palavra está dizendo aqui, é prova disso, que a palavra está dizendo que os profetas, o profeta Daniel, Moisés, junto com Maria Santíssima, admiravam o trabalho deles. da Santa Vorrose e do profeta Santo Irmão Aldo. Os profetas também admiravam como o profeta Irmão Aldo conseguia segurar uma cidade na igreja. Então, prezados, está aí a prova do amor dele, da dedicação dele pela obra do reino dos céus. E no dia do aniversário dele, cheguemos diante dele em espírito e dizemos para ele, eu amo o senhor profeta Irmão Aldo. Eu quero entender um pouco mais a pessoa do senhor. Me dá esse direito. Até então, eu não consegui, mas eu peço para o senhor. Eu quero ser um obreiro, um corista, um músico, um pastor, um membro, fiel ao senhor. Eu quero dar bom exemplo, eu quero me corrigir, mas até então eu não estou conseguindo, eu peço força ao senhor. Eu tenho certeza que ele vai te dar esse conforto, vai te dar esse direito. Chegue para ele, sejam humildes, sejam sinceros com ele primaz, peça para ele entender a doutrina da igreja, a disciplina da igreja, para que nós crescemos como família apostólica. É isso que a palavra está nos alertando, nos mostrando, nos preparando para o dia do aniversário dele. Então, prezados irmãos, está aí a importância do trabalho do nosso santo, querido profeta irmão Aldo, no título da mensagem está dizendo o valor precioso do ministério do santo irmão Aldo. Vamos lembrarmos da pessoa dele, primaz, quando ele fazia fila nesse corredor, e nós tínhamos o direito de beijar a mão dele, de tomar a bênção dele, e hoje ele encontra nos céus, mas podemos pedir a bênção dele, em espírito e verdade, ele nos irá conceder as bênçãos dos céus, as bênçãos dele, com certeza, mas sejam fiéis a ele, sejam fiéis ao seu ministério, ministério de glória, de esprendor, ministério de bem servido o reino dos céus, a obra maravilhosa salvadora de Jesus, a obra redentora de Jesus, hoje a era do consolador, o tempo da regeneração, e nós fazemos parte desta obra. Prezados, viemos também com o objetivo hoje de alimentarmos os nossos espíritos com a unção e a plenitude do Espírito Santo do Pai, momento é dado a nós esse direito de refletirmos diante do Pai o quanto Deus nosso Pai, Ele é bondoso, um Pai cuidadoso, um Pai amoroso, que nos alimenta, que nos fortalece, que dá-nos força, ânimo, coragem para vencermos as lutas de cada dia enquanto Ele permitir que nós vivamos aqui. É necessário, é preciso que nós nos alimentamos para termos forças, para vencermos os obstáculos da vida, as consequências da vida, mas não sentimos fracos porque estamos alimentados, fortalecidos com alimentos perfeitos que são uma unção e a beneditude do Espírito Santo do Pai. Daí então a importância da reunião de oração. Aqui nós encontramos essas virtudes preciosas que são ou estão se manifestando em nosso meio através do Espírito Santo do nosso Deus Pai. Assim como Deus, o soberano, Ele alimenta os céus, os seus santos, os seus arcanjos, Ele alimenta a igreja apostólica aqui na terra. Sejam sabedores dessa verdade, praticantes dessa doutrina e compreedores dos seus deveres para ser felizes, bem-aventurados e sempre ter essa oportunidade de alimentar os seus espíritos através dessa unção preciosa que é dado, que é oferecido a todos nós, a todos os filhos de Deus, a todos quantos que queiram se alimentar, receber essa força espiritual, esse vínculo com Deus e termos o direito de um dia quando Deus permitir que o nosso corpo tombe entrarmos na glória celestial. Essa é a verdade. O porquê a igreja apostólica nos ensina. Aqui nós falamos a verdade, nós mostramos a verdade e falamos sobre salvação. Nós falamos sobre arrependimento, salvação, o direito da vida eterna, porque o governo da igreja apostólica é o governo deocrático, é o próprio Deus que governa, que dirige, que inspira, que unge, que fortalece, que alimenta, que conforta, que consola, que ampara, que protege, tudo isso é da parte dele, é dado por ele. Os santos e anjos distribuem as bênçãos dele para todo o povo apostólico e para tantos quantos que queiram ter esse direito. tão prezados daí está o valor que tem o quanto nós pôr em prática o que nós aprendemos, o que nós conhecemos. Prezados irmãos, em nome do nosso santo, querido profeta irmão Aldo, eu quero agradecer os nossos irmãos regentes e todo coral pelos hinos que apresentaram. Em nome dele, primaz, também, eu agradeço a presença de pastores, diáconos, diaconisas e pelo trabalho que fizeram. Eu agradeço também, em nome dele, primaz, a presença de todo o povo apostólico. Quero agradecer também, em nome dele, profeta, e em nome do reino dos céus, todos nossos irmãos e amigos internautas que nos acompanharam via internet. Quero dizer também a todos que eu fiquei feliz de participar com os irmãos daqui da sede, desta reunião de hoje, reunião de oração, e espero voltar em outras ocasiões assim que me permitir. Prezados, iremos agora finalizarmos a nossa reunião. eu convido os que estão sentados que se coloquem em pé por gentileza, iremos cantarmos agora um hino com o título Ó Espírito Santificador e o número dele é 84. Ó Espírito Santificador 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 Vem, Sina, de glória, amém, Espírito Santo, 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 Sina, de glória, amém, Espírito Santo, Vem, Sina, de glória, amém, Espírito Santo, Oramos neste momento, em sentido de oração, buscando as bênçãos do Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu Santíssimo Nome e rendemos ações de graças ao Teu Santíssimo Espírito, Pai bendito. Não temos palavras para Te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu, como o Teu povo, a Tua igreja, a igreja apostólica. Senhor, aqui nós nos reunimos e participamos desta reunião de oração, reunião santa de oração, onde juntos e unidos na mesma fé e na mesma comunhão, nós nos alimentemos com a unção e a plenitude do Teu Santíssimo Espírito. Bem, dizemos o nome do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, e Te agradecemos também, ó Príncipe. Louvamos e engrandecemos e agradecemos a Senhora Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Glorificamos e Te exaltamos, Santa Vó Rosa, e Te agradecemos também, ó Espírito Consolador. Profeta Santo, nós Te adoramos e Te dizemos que Te amamos, Profeta, e Te agradecemos também, ó Profeta amado, Pastor por excelência. Pai Santo, o Teu povo, a Tua igreja, que encontra aqui comigo está em oração, e os internautas, pedindo a Tua benção, eu peço que o Senhor autorize o Profeta Irmão Aldo, que em Teu Santíssimo Nome conceda a Tua benção para o Teu povo que aqui se encontra comigo, e para os internautas também, concedendo a eles saúde, paz, alegria, felicidade, e entendimento. rogo as bênçãos dele também, primaz, para esses pedidos de oração, que foram colocados aqui no altar, conceda as bênçãos, ó Profeta, que eles te pedem através desses pedidos. Profeta Irmão Aldo, o Teu povo, a Tua igreja, irá voltar para as casas deles, dê eles um bom retorno, livra-as de todo mal, de todo perigo, dá para nós uma boa noite, descanso e um bom dia de amanhã. Prezados irmãos, despeço de todos com as bênçãos de Deus nosso Pai, a unção do Teu Santíssimo Espírito, as bênçãos de Jesus de Maria Santíssima, bem como da Santa Vó Rosa, o Glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos do Profeta Irmão Aldo, esteja com todos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL